Olá, pessoal! Hoje, então, vamos falar sobre decúbitos, posição que o paciente fica. Eu tô trazendo esse assunto porque, às vezes, a gente escuta em notícias, assim, tipo, ah, o paciente que está com ventilação mecânica por causa da Covid-19 fica em posição de prona. Então, eu pensei assim, vou trazer aqui a Mariazinha, que é a nossa bonequinha, que sempre vai nos ajudar a explicar a respeito de decúbitos. Posição que o paciente fica. Por exemplo, quando a gente deixa o paciente deitadinho assim, a gente chama de decúbito dorsal. Quando está viradinho de barriga pra baixo, que nem aqui está a Mariazinha, então chama-se decúbito ventral ou prona. Essa aqui que é a posição que, muitas vezes, a gente tem que deixar o paciente em ventilação mecânica pra ele respirar melhor. Quando ele está deitado de lado, assim, em cima, por cima do lado esquerdo, chama-se decúbito lateral esquerdo. Ao contrário, é decúbito lateral direito. Quando o paciente está sentado, assim, está na cama, mas está sentadinho, a gente chama posição de Fowler. Quando a gente tem que deixar o paciente com a cabeça pra baixo, chama-se Trendelenburg. Quando a gente deixa ele praticamente de pé, ele está na caminha, tá? Mas está ficando nessa posição, chama-se Trendelenburg invertido. E quando a gente deixa o paciente em decúbito lateral esquerdo, mas com a perninha direita fletida, chama-se posição de Sims. Essa posição aqui é pra gente poder fazer enema. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal.